Não me nega mais Que eu não tô de minha cadeira Não se esqueça não Que hoje é hoje uma criança E hoje é o legal De perder o tempo Descobrir a conversa Esse carnaval Que não tem sangue Não sou era Se não quiser me dar a condição Eu te peço Não ter tudo em toda hora Se for de outra maneira Então me chame pra dançar Que é pra ficarmos juntos no final Pra mim, curtir o domingo e laranjeiras Que é pra fazer o nosso carnaval E que não haja nunca Na quarta-feira Mas se eu passei Você também me errou Mas nessas horas eu tenho A vida é passageira Depois teremos tempo pra você Se tem feio Volto a dizer Que eu não tô de minha cadeira Não se esqueça não Que hoje é o doido de uma criança E eu já tô legal De perder o tempo Descobrir a conversa E nesse carnaval Que não tem sangue Não se esqueça não Se não quiser me dar a condição Eu te peço Não ter tudo em toda hora Se for de outra maneira Então me chame pra dançar Pra ficarmos juntos no final Pra mim, curtir o domingo e laranjeiras Přرب o domingo e laranjeiras Que é pra fazer o nosso carnaval E que não haja nunca Nuita era Cante de �ame Cante de �ame A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL